Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começa neste instante mais uma edição do Momento da Ave Maria. Boa noite. Bom dia para você que está assistindo ela durante o dia. Um momento de fé feito com todo o carinho do nosso coração para o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Eu já começo este Momento da Ave Maria de hoje te convidando a se inscrever aqui no canal Orações de Fé, clicando neste botão que tem embaixo do vídeo. Você vai se inscrever para receber o nosso aviso toda vez que um novo vídeo entrar no ar. Hoje é quinta-feira, gente, é dia 11 de julho e nós pedimos humildemente que Maria passe na frente de nossas necessidades. Tu és mãe e nossa advogada. Em Ti confiamos, pois um pedido Seu é encarado com extremo carinho por nosso Senhor Jesus. A nossa afirmação positiva de fé para este dia 11 de julho que trazemos no coração e repetirmos juntos agora, A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Agora, vamos para o momento em que ouvimos uma das mensagens que recebemos através do nosso WhatsApp e estaremos de volta em instantes. Boa noite, prezados irmãos. Eu sou Fabrício de Campos Goitacase. Gostaria de pedir uma oração para a minha saúde, já que estou para fazer uma cirurgia de imprâncias de prótese na minha perna esquerda. Eu sou deficiente físico e vou precisar fazer uma imprâncias de prótese de dupla mobilidade na minha perna esquerda. Peço oração para que a cirurgia ocorra tudo bem, na graça de Nossa Senhora, e que eu possa voltar para a minha casa, bem andando normalmente, para continuar a cuidar da minha mãe idosa que tanto precisa de mim. Que Deus abençoe. Um ótimo dia na paz de Maria Santíssima. Obrigado. Dia hoje de um dos santos mais populares do mundo. Hoje é dia de São Bento. São Bento nasceu em Roma, no ano de 480. Ainda jovem, ele decidiu se afastar de tudo do mundo para se isolar e orar. Após três anos vivendo sozinho em grutas, acabou também atraindo seguidores de Cristo. A partir daí, começou a se criar o Mosteiro do Monte Cassino. São Bento foi declarado o patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI, em 1964. Uma das curiosidades da vida de São Bento é que ele tem uma irmã gêmea que também se tornou santa, santa escolástica. A devoção a São Bento é muito forte e muito presente em diversos locais espalhados pelo mundo. E a sua oração é sempre invocada como uma oração de proteção e libertação do mal. Nós pedimos humildemente ao santo deste dia de hoje, São Bento, que esteja junto a todos nós, neste nosso momento especial de oração, intercedendo por nossos pedidos, orações e intenções. São Bento, nós te pedimos, rogai por nós. Vamos agora agradecer a Deus por este dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pelas portas que me foram abertas neste dia. Por todas as lições que eu recebi, eu também te agradeço pelas lições que eu pude passar para quem esteve em contato comigo. Que eu encare estas situações como aprendizados que vão me dar mais conhecimento, mais experiência, vão me ajudar a formar a pessoa que eu sou. Eu te agradeço pelo alimento que eu tive neste dia, meu Pai. Obrigado por ter a chance de mais um dia viver e conviver com as pessoas que são especiais para a minha vida. Eu sou grato a ti. Agora vamos, cada um de nós, deixar nos comentários do vídeo nossos pedidos, colocando os nomes que trazemos para esta oração, apresentando diante de Nossa Senhora as nossas intenções, ou então, apresente diretamente do seu coração para o coração da mãe. Pedimos por paz em nossas vidas. Precisamos de paz para podermos ter uma vida plena. E é a paz de Cristo que pedimos neste momento. Dentro do meu coração, dentro do meu lar, humildemente, peço que eu possa ser um portador desta mesma paz e que, aonde quer que eu esteja, eu possa compartilhar ela, eu possa espalhar esta paz para todos aqueles que tiverem contato comigo. Pedimos também pelo milagre urgente, aquele milagre que tanto espero, que tanto preciso, mas que não está dando para esperar. Peço pela intercessão poderosa do santo deste dia de hoje, São Bento, que quebre-se toda a marra, todo o mal, tudo o que vem impedindo que a graça chegue até mim e que interceda junto a Jesus, junto a Nossa Senhora, por este milagre que eu tanto preciso urgentemente. Agora façamos o momento especial da nossa conversa pessoal com Nossa Senhora. Convido você a falar com Nossa Mãe. Nossa Senhora E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela mensagem do anjo A encarnação do Cristo, vosso Filho Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Pela intercessão da Virgem Maria Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Ó Jesus que dissestes Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta se abrirá Por intermédio de Maria Vossa Mãe Santíssima Eu bato Procuro e vos rogo Que minha oração seja atendida Ó Jesus que dissestes Tudo o que pedides ao Pai Em meu nome ele atenderá Por intermédio de Maria Vossa Mãe Santíssima Eu humildemente rogo ao vosso Pai Em vosso nome Para que minha oração seja ouvida Ó Jesus que dissestes O céu e a terra passarão Mas a minha palavra não passará Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe Eu confio que minha oração Seja ouvida nesse momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que o Senhor abençoe sua noite Seu trabalho ou seu descanso E lhe dê a paz Vigie toda hora Os atos de sua vida Sabei como certo Que Deus o vê Em todo lugar Esta frase é de São Bento Santo deste dia de hoje E com ela Nós agradecemos a Jesus E a Nossa Senhora Obrigado por esta chance De estarmos reunidos aqui Em oração No canal Orações de fé Obrigado pela sua companhia O nosso vídeo de hoje É dia de São Bento A oração de São Bento Junto com o Salmo 23 Uma oração muito especial Neste vídeo E também o vídeo Que estreou ontem Com a bênção da medalha De São Bento São Bento Nós te pedimos Intercedei por nós Assista conosco É só clicar na capinha Que vai aparecer aqui no fim Uma boa noite Fica na paz E até amanhã Fica na paz Fica na paz Fica na paz Fica na paz Fica na paz